Dá até para ouvir como é o intenso, o som das chamas. Esse combustível sendo queimado aqui, mas é uma área residencial aqui, está vendo aqui muitas pessoas que moram aqui, que saíram de casa para ver o que está acontecendo. Você, John, está a cerca de uns 15 quilômetros daqui. O que a gente consegue ver são incêndios, essa fumaça espessa. O que é isso?